Gente, neste final de semana a PM encontrou um carro roubado e durante tentativa de fuga o criminoso acabou trocando tiros com a polícia militar. E aí não deu boa para o suspeito. Vamos ver. Uma ocorrência de auto de resistência foi registrado na sexta-feira. Por volta das 23 horas de sexta, a polícia militar, por meio da Força Tástica, fazia rondas na região do bairro São João, quando avistaram um Voyage que era pertencente a um motorista de aplicativo com queixa de roubo. O carro estava com a placa virada, o que chamou a atenção dos policiais e deram ordem de parada para o motorista do carro. Ordem essa não obedecida. Marcos Felipe Coutinho Queiroz acabou fugindo da abordagem dos policiais e cerca de 200 metros depois acabou encurralado. Não conseguindo fugir da polícia, Marcos Felipe teria descido do carro segurando um revólver calibre .38 para tentar entrar em uma residência, o qual foi impedido pelos policiais. Segundo os policiais, Marcos Felipe teria efetuado um disparo contra os militares, que logo reagiram alvejando Marcos Felipe por diversas vezes. Marcos Felipe foi levado pelos policiais até o hospital auxiliadora, aonde chegou ainda com sinais vitais, mas acabou morrendo na unidade de emergência do hospital minutos após. A polícia civil foi chamada para fazer o trabalho de perícia no local. O carro que havia sido roubado dias atrás no Bosque das Araras foi periciado e entregue para a vítima. Também foi periciado o local e as armas dos policiais militares, assim como o corpo de Marcos Felipe, de 18 anos, que foi levado para o Instituto de Medicina Odontológica Legal, aqui de Três Lagoas, e depois liberado para a família para fazer o velório e o sepultamento. Caso esse que segue investigado pela polícia civil e também pela corrigidoria da polícia militar, para saber de fato se houve ou não uma troca de tiros, como está no boletim de ocorrência. O que todos sabem é que o veículo que estava com o Marcos Felipe era roubado. Havia sido roubado há mais de duas semanas no bairro Bosque das Araras, de um motorista de aplicativo. Caso esse que em 30 dias poderá ganhar aí novos capítulos com o decorrer da investigação da polícia civil e também da polícia militar.